Pessoas lindas e maravilhosas, e aí? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos lá, vamos separar casal de uma forma bem fácil, bem simples, certo? Aquele casal pode ser amizade, casamento, amante, qualquer coisa, entendeu? Pessoas que estão atrapalhando sua vida, vamos. Então, o que você vai precisar? Você vai precisar só de uma batata e vinagre, só isso. E um potezinho, pode ser um pote pequeno ou um pote grande. Eu peguei só uma batata de demonstração, que ela, por sinal, é bem grande, que não vai dar aqui no pote, que ela é maior que o pote. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa batata, vocês vão fazer um buraco nela com a faca, fazer o buraco, vai pegar o nome do fulano e escrever aqui completo. E o nome da fulana de coxa, escrever completo. Ah, não tem o nome dos dois. Serve foto? Melhor ainda, se for foto, lembrando. Como é pra separar? Você bota uma foto de coxa pra outra, que é pra os dois não ter contato nenhum, certo? Você pode imprimir aquelas fotos, pode ser pequenininha mesmo, que funciona muito mais rápido até com foto. É bem melhor trabalhar com foto do que com nome, porque o eixo já vai lá e já faz a coisa, funciona mais rápido. Então, botou o nome de um, botou o nome do outro, botou o apelido, se tem... Dandinha. Dandinha do Nascimento Filho. Você vai dobrar, não importa a quantidade de vezes, lembrando que é sempre pra fora. Vai enfiar aqui dentro da batata. Vai enfiar dentro da batata e vai tapar a batata com o buraco que você fez. Tipo, você vai fazer um buraco, como se fosse fazer batata recheada. Você pega a faca, tira, bota e bota como se fosse uma tampinha, certo? E você vai botar dentro desse recipiente aqui, ó. Vai botar aqui dentro. Depois você vai fazer o quê? Não tá aqui dentro a batata já com o nome dos dois pra ficar podre? Você vai vir com vinagre. Tem que ser vinagre tinto, certo? Não pode ser vinagre de álcool, nem vinagre de maçã. Tem que ser esse vinagre aqui. Que é pro negócio ficar azedo e ruim mesmo, pra pegar fogo. Aí você vai botar aí. Vai botar, não importa a quantidade não. Você pode botar meio. Se quiser botar cheio, coloque. Depende da sua cabeça. Tem gente que é louco, vai ficar botando até derramar, que tá com a raba tão grande. Mas, aí você vai e você faz, certo? Fez isso. Pegou, fechou aqui. Vai pedir a quem? Vai pedir o Exu do Lodo. Pra separar, causar briga. Pra destruir esse casal. Vai pegar isso daqui e vai enterrar. Pode enterrar em qualquer lugar. Só não enterre perto da sua casa. Ah, eu quero jogar no cemitério. Jogue. Melhor. Lembrando que tenha cuidado pra entrar no cemitério, certo? Então, fez isso. Voltou no cemitério. Ou enterrou em qualquer outro lugar. Firmem o anjo da guarda de vocês. Quando forem enterrar. Entendeu? Porque é uma magia muito forte, muito poderosa e ela pode voltar pra você. Quando é coisa ruim, pode voltar pra você. Então, firme o anjo da guarda que ele vai te livrar de tudo de ruim. Certo? Então, se inscreva no canal. Dê aquele like maroto. Compartilhe o vídeo que é muito importante. Venha fazer parte da nossa família. Que Deus nos abençoe. E... Muita share. Muita gratidão. Beijo, beijo. Tchau, tchau, meus amores.